NINTENDO BAN NINTENDO BAN, e no vídeo de hoje vou comunicar duas coisas. A primeira é que eu vou montar um computador gamer, e com isso vou expandir um pouco o leque do canal. Lógico que eu não vou abandonar o Nintendo Switch, mas eu pretendo fazer algumas coisas envolvendo a parte de computador. É um projeto demorado, devido a minha condição financeira. Vai demorar alguns meses, e eu quero contar com a ajuda de vocês. E para isso, eu comprei alguns cartões de 400GB, vindos da Europa, tá? Um amigo trouxe pra mim, e depois chegou aqui no Brasil e me enviou por correio. Eu já abri, já testei, fiz teste se é original, fiz teste de velocidade, de integridade, de escrita. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu comprei dois pra usar nos meus consoles, né, no meio da minha filha. O do canal eu vou ficar com um cartão menor, só pra mostrar o conteúdo do canal. E eu trouxe cinco a mais. Então, veja, você até pode comprar ele lacrado, mas lógico que o melhor é eu abrir, testar e dar garantia pra você que está funcionando tudo corretamente. Os meus eu registrei no site da Sandisk, deu tudo certinho, tá? E você daí, quando chegar na sua casa, poderá registrar o seu também. Bom, agora tem brindes, né? Quem quiser comprar um desses cartões, né, então são cinco, são pra poucas pessoas e pessoas privilegiadas. Você vai ganhar como brinde uma lista de todos os meus jogos NSP, onde você vai poder escolher qual jogo você quer. E eu vou rechear esse cartão com os NSPs à sua escolha, tá? Então, quem tiver interesse, mande um e-mail para gmagnos.com.br Vai ser o primeiro link que você vai ter ali na descrição do vídeo, pra você saber o preço, né, e ver a lista lá de jogos, né, pra você ver se você vai ser um dos poucos, né, felizardos a adquirir um cartão desse daqui. Lembrando, né, que quem adquirir um cartão desse vai estar contribuindo diretamente para o canal, tá? Então, eu já comprei algumas peças para o computador aqui do canal, só que falta bastante coisa ainda. Então, por favor, quem puder aí, além de estar adquirindo um cartão de tamanho excepcional, ainda já vai chegar na sua casa com jogos à sua escolha, tá? E olha que eu ando garimpando ali, eu tenho praticamente tudo que existe em relação a jogos. Então, deixa eu mostrar agora no computador os testes, né, de leitura escrita e integridade pra vocês verem, e também vou dar uma palhinha ali da minha lista de jogos NSP. Então, vou usar o programa H2 Test W. Veja que ele deu uma velocidade de escrita, a velocidade de escrita sempre é baixa, tá? Elas nem aparecem na caixinha. Só que eu achei boa, que deu 46. Geralmente, quando eu pego os meus de 256, 200 GB, eles dão 30, 35. Então, uma velocidade escrita muito boa. E o que acaba interessando é a velocidade de leitura, né? Na embalagem eles põem 100, mas 100 seria em uma condição perfeita, né? Até mesmo como eu uso um leitor de SD de alta velocidade, mas você usa o adaptador, o adaptador já perde um pouquinho. Então, velocidade de leitura é 72, tá? A Nintendo pede 60. Então, tá dando mais ou menos o que eu pego nos outros cartões. Então, cartão original, tá? Vejam aqui, 400 GB, são 375 GB, na verdade, né? Porque eles usam aquela conta lá de... Na verdade, são 400.000 MB, né? Dividindo pelo 1.028, lá, tá? Isso aí tem a ver com informática, né? Então, aqui ele dá uma mensagem, porque ele não conseguiu testar 2 MB. Então, aqui deu lá, teste sem erros, tá? Ele criou vários arquivos de 1 GB dentro do cartão, tá? Então, o cartão é verificado, toda a integridade dele, 72 MB por segundo de leitura, 46 de escrita. O que interessa pro console é esse aqui. A Nintendo pede 60, passou de 60, tá no lucro, né? Então, aqui vou dar um OK, tá? Vamos fechar aqui o programa. E só pra mostrar pra vocês como vai ficar aqui o cartão após esse teste. Deixa eu abrir aqui o cartão. E reparem que ele cria vários arquivos de 1 GB. E só o último arquivo, né? Que vai ser... Deixa eu só descer a tela aqui. Que vai ser aqui, particionadinho, ó. Então, o último, 774 MB. Só pra vocês darem uma olhada. Então... 366 GB, tá? Que seria aquele tanto lá de MB, tá? Então, todo cartão, ele nunca dá o tanto de GB que tá marcado na embalagem. Tanto é que vocês já viram, né? Que o de 64 é 59 GB. O de 128 é 119. O de 200 é 189. O de 256 eu não lembro. E o de 400 seria 366 GB, né? Então, cartão original. Já posso agora apagar esses arquivos. Esse teste aqui é muito importante você fazer, né? Porque ele vai sempre verificar, não só a velocidade da leitura escrita, mas vai verificar toda a integridade. Tem cartão que ele é falsificado. Ele diz que é 400 GB, 502 GB. Sai super barato. E a hora... Ou não, né? Depende de onde você compre. E a hora que você vai testar a integridade, quando ele passa de 8 GB, ele começa a corromper e dar erro no programa. Tá? Então, cartão validado, original, né? E mesmo você não vá à loja comprar um cartão desse, sempre faça esse teste. Se o teu leitor é de alta velocidade, eu faça pelo celular. Mas tem que fazer da integridade total do cartão. Demorou, acho que, quase três horas para fazer esse teste. Então, um dos testes que não poderia faltar é mostrando aqui o desbloqueio rodando perfeitamente com o cartão, né? De 400 GB. Então, eu peguei alguns jogos aqui dos que eu peguei por último. Pus no cartão. E... Eu até ia encher esse cartão. Mas, pô... É muito giga. É muito demorado para encher. Mesmo você tendo um computador rápido. Então, eu só quis mostrar aqui para vocês. Dar uma palinha aqui dos jogos que você poderá solicitar para vir com esse cartão. Então, é muito jogo. É muito jogo mesmo. E agora, deixa eu só mostrar, né? A capacidade, né? Ou seja, não fez nem cócega no cartão, né? Eu entupi de jogo, ó. Ainda tenho 270 GB livre. Dá para pôr muito jogo. Dá para criar um remunande. E ainda sobra espaço. E só para dar uma palinha aí dos brindes, né? A sua escolha. Então, aqui são só os que eu peguei mais novos, tá? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente. Aqui... Eu sempre ponho, né? O update. Qual a versão que é. O ID do jogo, né? Então, eu ponho a fotinho. Deixo tudo bonitinho, né? Vou passar para você aqui... O jogo, então, que você escolher. Eu tenho mais coisa nova, só que eu não organizei. Então, eu não vou mostrar nesse vídeo, né? Mas só dar uma passadinha rápida, né? Então, o tipo de brinde, né? Que você vai poder contar. E deixa eu vir aqui na última pasta. Pronto. Mais ou menos. Só para você ter uma ideia, né? Então, você vai receber uma lista com os NSPs para você poder escolher até lotar o cartão. Então, espero o teu contato. Enquanto está interessados, é só mandar um e-mail, né? Gmagnos arroba yahoo.com.br Vai estar na descrição do vídeo. E nos vemos aí no próximo vídeo, né? E lembrando, né? Você vai estar contribuindo, né? Sempre para o crescimento do canal. Vai ser investido tudo em hardware, né? Que... Para esses cartões, especificamente, eles vão ajudar a construir o PC do canal, né? Podendo a gente abrir um pouquinho, né? O leque, né? De gameplays, né? Que nós iremos fazer aí no futuro. Então, um abração a todos. E espero o contato de vocês. Tamo junto. Tchau. Tchau. E aí